Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje nós vamos testar a última paleta da linha Choque da SP Colors. Essa aqui é a Pink. Já tem vídeo aqui no canal com as outras três paletas, tutorial, resenha, swatch de cada sombra, tudo detalhado pra vocês. Bora fazer um swatch dessas cores. A paleta está lindíssima. Aqui a gente tem cinco sombras mate e quatro sombras cintilantes. A cintilante das quatro paletas está na mesma pegada. Funciona melhor com o dedo ou com o pincel bem molhado. Elas não são aquela sombra que tem muita partícula de glitter, sabe? Elas ficam aquele espelho mesmo, muito linda. A compactação da paleta também está muito boa. Aqui, ó, vou fazer um swatch aqui. Essas são as cores mate. Além dessas, também tem uma sombra marrom que eu vou mostrar pra vocês. Olha essa pigmentação. Essa aqui é a sombra marrom, ó, também muito pigmentada. E essa é a única dessa paleta que está esfarelando, ó. Essas são as quatro sombras cintilantes. Eu usei essa aqui nos olhos, ó. E essa é a pigmentação. Olha como que elas ficam parecendo um espelho. Eu confesso pra vocês que eu não comecei a testar essas paletas com a expectativa alta. Eu achei que seria sombras, assim, ok. Tanto que das paletas maiores da SP Colos, daquelas paletas de 35 cores, as sombras cintilantes não são as minhas preferidas. Essas aqui estão bem bonitas. Então, elas estão ficando com esse aspecto molhado mesmo. Mas, como eu falei, elas funcionam melhor. Ou com o pincel molhado ou com o dedo. Também não estava esperando que as sombras esfumassem tão fácil igual elas estão esfumando. As paletas da SP Colos, no geral, elas esfumam bem e elas pigmentam muito. Porém, elas não são sombras, assim, que você esfuma rápido. Você fica ali um tempinho trabalhando a sombra, esfumando. Aí, ela perde um pouco a pigmentação. Você vem e coloca mais sombra. Ela acrescenta uma camada legal, sombra em cima de sombra. Mas você tem um trabalhinho. Essas paletas, todas as quatro, elas estão esfumando fácil. Elas estão pigmentando muito. Elas estão criando camada bem. E elas estão esfumando muito fácil. Você faz um esfumado rápido ali. E me surpreendeu muito elas estarem esse veludo, assim, com esse nível de compactação que a gente vê em paleta mais cara. Que é aquela paleta que custa pra esfarelar mesmo. A, nessa rosinha, a única que tá esfarelando é a marrom. E, se eu não me engano, nas outras paletas, a sombra mais solta também é sempre o tom marrom. Resumindo, as quatro estão maravilhosas. Eu indico as quatro. A minha preferida foi a laranjinha. E, segunda preferida, essa aqui. Resolvi fazer esse esfumadinho mais alongado com o início cintilante. E é isso. Não esquece de me contar aí qual que vocês já testaram. Qual que vocês querem comprar. E bora lá pro tutorial. Já tô com o corretivo aqui na pálpebra. Eu vou começar com o pincel gama 06 da Levangir. O tom de roxo. E eu vou colocar ele aqui no final, ó. Vou chegar com ele até o meinho do olho. Mas eu vou concentrar mais sombra aqui no final. Vou pigmentar bem essa sombra, ó. E depois, com o mesmo pincel, eu vou dar umas esfumadinhas aqui na borda. Subindo pro côncavo. Subindo pro côncavo. Mas eu não vou subir muito. Movimentos circulares. De cima pra baixo. Mesmo pincel e a sombra rosa pink. Eu vou colocar ela na bordinha dessa sombra roxa. E vou usar ela pra esfumar aqui, ó. Vou esfumar as duas bordinhas do roxo. Tanto aqui dentro na pálpebra. Como na parte externa do roxo. Olha como essa sombra esfuma bem, gente. Ela não mancha. Ela cria a camada bem. Ela cria um degradê bonito. Agora, eu vou pegar o tonzinho de rosa mais claro. E eu vou esfumar por tudo aqui, ó. Vou entrar um pouquinho com essa sombra. E vou esfumar as bordas do rosa. Tudo com o mesmo pincel. Bora economizar pincel. E agora, com o pincel menor. Esse é o gama 03. Eu vou pegar um pouquinho do marrom. E eu vou colocar aqui, ó. Essa sombra marrom é a única que tá esfarelando mais. Tá assim, a cara mesmo, sabe? Das paletas da SP Colas. As outras, eu fiquei chocada. As sombras tão, assim, parecendo um veludo, sabe? Vou pegar o tonzinho de dourado. E vou colocar ele aqui, ó. No início do olho. Levando pra cima da sombra opaca. E com o dedo mesmo, eu vou esfumar aqui, ó. Não precisa de muito também pra esfumar essa paleta não, gente. E vou voltar no tonzinho de rosa mais claro. Só pra dar acabamento aqui em tudo, ó. E dar mais uma puxadinha nessa sombra aqui. No início, eu ia fazer mais redonda. Mas depois eu puxei esse olho aqui também, então. Na parte inferior dos olhos, eu vou usar o lápis rosa da Fenza na linha d'água. Mega macio e pigmentado. Muito resistente. E aqui embaixo eu vou usar só essa sombra cintilante roxinha. Como ela não tem muita partícula de brilho mesmo, é uma sombra cintilante. Mas não tem tanto brilho assim. Ela praticamente esfuma como uma sombra opaca. Então, eu não senti necessidade de uma outra sombra pra dar acabamento nela. Vou colocar só ela aqui embaixo. Terminei os olhos. Esse batom que eu tô usando é o 212 da Max Love. Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixe aqui nos comentários pra mim das quatro. Qual que vocês mais gostaram e já querem ter na coleção. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.